E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do notebook da Asus. A dica é sobre um truque secreto que permite você acessar as opções avançadas de recuperação do sistema. Como assim? Existe uma área que você consegue acessar várias opções de recuperação, onde você corrige problemas de inicialização do sistema, consegue voltar para versões anteriores, desinstalar atualizações e muitas outras coisas. Então se o seu sistema não está funcionando muito bem e você tem acesso ao sistema, você pode fazer isso. Então se você está aqui acessando o sistema, você consegue clicar nos itens, aqui ó, botão iniciar, entre outros itens. A única coisa que você tem que fazer, e é por isso que é um truque escondido, é pouco divulgado, é que você consegue reiniciar segurando uma tecla que já vai te levar para as opções avançadas. Se eu vier aqui, ó, simplesmente clicar no botão Windows, vier aqui na parte do ligar e desligar e reiniciar, nada vai acontecer relacionado às opções avançadas, porque esse já é um procedimento padrão. Então ele vai reiniciar, já está reiniciando, como eu tenho aqui um SSD, a reinicialização é rápida e ele vai seguir normalmente, porque eu apenas fui em reiniciar, eu não cliquei em nada junto. O truque, ele vai trazer aí apenas uma tecla junto, então já é uma configuração do sistema que ele permite com o quê? Se você segurar agora o Shift, eu mostrei para vocês que eu fui na bandeira do Windows, fui aqui no botão ligar e desligar e escolhi reiniciar e ele só reiniciou. Se eu segurar o Shift, que é essa setinha para baixo aqui, ó, a setinha para cima, esse aqui é o Shift, eu vou ficar segurando o Shift, enquanto eu vou aqui no reiniciar, somente isso, segurando o Shift, reiniciar, não solto o Shift e continuo segurando ele, ele vai fazer o mesmo procedimento de reinicialização. Só que agora, quando ele for reiniciar, ele vai agora já abrir as opções avançadas, ó, você já está vendo aí uma outra tela, está escrito Aguarde, e agora a partir desse Aguarde, ele já está me informando que ele vai entrar em uma outra tela. E está aí a tela, ó, escolha uma opção. Eu posso sair e continuar aqui no Windows 10, está errado essa forma, porque é o Windows 11 que está executando, mas não importa, isso aqui é só uma configuração desse painel. Usar uma unidade, uma conexão de rede para recuperação do Windows, desligar o computador ou vir aqui, ó, solução de problemas. Aí eu posso usar, restaurar o PC para permitir que escolha entre manter ou remover arquivos pessoais, posso fazer uma restauração completa. My Asus aqui, uma ferramenta para diagnosticar o PC com o Windows Recovery Environment, aqui para ajudar a resolver, e posso vir aqui, ó, as opções avançadas, onde eu vejo uma tentativa de reparo de inicialização, configurações de inicialização, utilizo algumas opções aqui de reparo via prompt de comando, desinstalo atualizações, porque pode ser que a partir de alguma atualização o sistema parou de responder, configurações aqui do firmware e restauração do sistema. Tenho todas essas possibilidades, essas opções para escolher aqui também. Então é bem legal você fazer aqui dessa forma. Você tem essas opções, esse truque escondido para chegar nessa tela e tentar vários modos de recuperação do seu computador, do seu notebook da Asus. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!